Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu venho trazer uma notícia sobre Star Wars Os Últimos Jedi. O novo Star Wars foi lançado agora no final de 2017. E foi revelado que ele se tornou a nona maior bilheteria da história. Ficando atrás de Harry Potter e Vingadores Era de Ultron. Olha pessoal, apesar de eu ter gostado de várias coisas em Star Wars Os Últimos Jedi. Ele é um filme que tem vários problemas. Que em breve eu quero fazer um vídeo falando só sobre os problemas desse filme. Ah, e lembrando, eu esqueci de falar, vai ter alguns spoilers, tá? Então fica ligado. Uma das partes que eu mais odiei em Star Wars The Last Jedi. Foi as cenas do Finn e a Rose, que é a personagem nova, no cassino. Eu achei aquilo super cansativo e desnecessário. Apesar de eu gostar muito do personagem do Finn. Eu acho que ele poderia ter feito algo mais importante no filme. Outro desperdício em Star Wars Os Últimos Jedi foi a Capitã Phasma. No outro filme ela já não teve uma participação muito grande e nesse também não teve. E ela supostamente morreu nesse filme. Mas muitos acreditam que ela vai voltar, que ela conseguiu sobreviver. Mas será que ela vai fazer alguma coisa de útil no próximo filme? Eu bem que eu gostaria, porque o design da personagem é muito foda. Ela tinha um potencial bem grande. E agora falando mais sobre a bilheteria, o filme passou de um bilhão de lucro. Só que ele não vai alcançar o despertar da força, pelo visto, que já passou de dois bilhões. E é a terceira maior bilheteria da história. Você tá falando sério? E esse filme nos deixou muitas dúvidas sobre o que vai acontecer no próximo. E em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre todas as teorias de Star Wars Episódio 9. E vai demorar dois anos ainda pra ser lançado. Pelo menos a gente tem o filme do Han Solo, que vai ser agora, no meio do ano. Mas muitas pessoas estão com dúvidas se esse filme do Han Solo vai ser bom ou não. Porque durante a direção do filme tiveram vários problemas. Problema com ator, diretor, vários problemas mesmo. Mas teve um crítico alemão que já viu um trecho do filme. E ele gostou bastante do que viu. Então parece que já tem alguma impressão boa do filme. E em breve deve sair o trailer, que você vai acompanhar todos os detalhes aqui no canal. Cara, eu não vejo a hora de sair esse trailer. Eu tô muito ansioso pra esse filme do Han Solo. Porque o Han Solo é um dos melhores personagens de Star Wars. Mas infelizmente o Kylo Ren matou ele em O Despertar da Força, né? Uma coisa que eu acredito que vai acontecer agora é que como o Kylo Ren matou o líder Snoke, ele acaba se tornando o líder da Primeira Ordem. E se torna um vilão bem mais poderoso. E pare de ser aquele bebê chorão que a gente viu nos outros filmes. Eu tenho certeza que agora os fãs do Kylo Ren vão estar me xingando aí nos comentários. Mas uma outra coisa que eu também gostei muito em Star Wars O Despertar da Força foi o Paul Dameron. No outro filme ele não tinha sido muito aproveitado. Mas nesse filme ele teve muita participação. E só participação foda. Principalmente no início do filme que ele tá pilotando ao X-Wing. As cenas dele pilotando são foda demais. E eu não vou nem falar na participação do Yoda, né? A sala de cinema inteira vibrou quando o Yoda apareceu. É mesmo, é? E uma coisa que eu acredito é que esse Star Wars 9 se passe uma distância maior desse Os Últimos Jedi. Eu acredito que a Rey já vai estar bem mais treinado. Kylo Ren também. Porque pra quem não percebeu no filme, ela pegou os livros antigos dos Jedi. Então ela própria vai se treinar, né? Sozinha. Mas então galera, vocês gostaram de Star Wars Os Últimos Jedi? Eu achei um bom filme, mas tem muitos problemas. Mas essa é a minha opinião. Comenta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E tem vários outros vídeos de Star Wars aqui no canal e de vários outros filmes. Dá uma conferida. E já se inscreve no canal e ativa o sininho, que quase todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter, que lá a gente pode bater um papo. Mas então foi isso galera, obrigado por assistir e valeu! E aí